E em meio a tanta tristeza, a solidariedade tem feito a diferença às vítimas de Petrópolis. A jornalista Andria Piai conversou com o padre Moisés, que está no lugar de maior deslizamento. As imagens gravadas pelos próprios voluntários mostram o alojamento feito na paróquia Santo Antônio do Alto da Serra, local mais atingido com as chuvas em Petrópolis. Hoje, cerca de 250 desabrigados e desalojados estão acolhidos na paróquia, mas desde o início da tragédia foram atendidas mais de 350 pessoas. E a situação, nós percebemos que, primeiro de tudo, é dar um lugar que elas possam sair do tempo, da chuva e tudo mais, onde possam pelo menos sentar um pouco, comer algo quente e depois também descansar um pouco e tudo mais. Dormir, passar uma noite, duas noites, é aquilo que está acontecendo. Mas nós vemos também que as necessidades se manifestam outras, por exemplo, de atendimento psicológico, de pessoas que agora, de noite, acordam e começam a perambular com medo de uma outra chuva, com medo de outros deslizamentos. De acordo com o padre Moisés Fragoso, diante do desespero, os moradores recorreram à igreja. Assim que aconteceu o fato, eu estava dentro da igreja fazendo algumas coisas, preparando para a missa e ouvimos as pessoas gritarem, chorarem e tudo mais. Pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, as pessoas começaram a vir para cá. Não foram nem para um colégio que tem aqui perto, vieram para cá, para a igreja. E as paróquias, para você ter uma ideia do que eu quero dizer, sabendo que elas estavam aqui, começaram a se mover, começaram a pedir voluntários entre eles, começaram a arrecadar alimentos. As dioceses vizinhas e também outras começaram a nos ajudar. As doações chegam de todos os cantos. Mais uma vez, os brasileiros demonstrando solidariedade. A diocese de Petrópolis criou a campanha SOS Petrópolis, para socorrer as vítimas que estão acolhidas nas paróquias da cidade. E aqueles que quiserem nos ajudar, podem entrar em contato com a sede, a secretaria do SOS Petrópolis, pelos telefones 024-2242-4310. Repito, 024-2242-4310. E também pelo telefone 024-988-28-0211. 988-28-0211. Essa é a iniciativa que nós precisamos agora ter sempre algo diante dos olhos, para poder prevenir melhor. O sacerdote ressalta que, diante do pesadelo que não acaba, já que as chuvas continuam, tem a realidade de encontrar outros espaços de acolhimento, no caso de mais deslizamentos. Pedimos que rezem, que rezem por nós, para que Deus nos dê as forças também necessárias, para cuidar dessas pessoas, para ter um olhar de amor por essas pessoas. Se que rezem, lembrem de nós no rosário, na missa, enfim, para que Deus nos dê a força de ter o olhar dEle por essas pessoas. E agradecemos todo tipo de doação. As doações materiais, as doações de voluntariados, também as doações através da oração, porque essas ali nos dão muitas forças para dia após dia. não sabemos por quanto tempo vamos permanecer nessa situação de acolhida, de cuidado, mas para que dia após dia a gente possa levantar e desejar dar o melhor para aqueles que o Senhor hoje colocou diante dos nossos olhos. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.